Eu plantei meu mil todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos ter minha grané Vou cunher pelos meus cargos, vinte espigas em cada pé Ai São João, São João do carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu mil dar Vinte espigas em cada pé Ai São João, São João do carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu mil dar Vinte espigas em cada pé Eu plantei meu mil todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos ter minha grané Vou cunher pelos meus cargos, vinte espigas em cada pé Ai São João, São João do carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu mil dar Vinte espigas em cada pé Ai São João, São João do carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu mil dar Vinte espigas em cada pé Ai São João, São João do carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu mil dar Vinte espigas em cada pé Ai São João, São João do carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José Peça pra ele me ajudar, peça pro meu mil dar Vinte espigas em cada pé 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 Vinte espigas em cada pé